Indo pro Beach Tennis, estreiei a minha raquete, tirei nem o plástico ainda que eu tô atrasada, vou tirar um carro Indo pro Beach Tennis, aí fui e falei assim, nossa, esqueci meu óculos, porque eu troquei de carro, tô com o carro do Mari hoje, tava mais fácil Aí eu falei assim, nossa, aí eu deixei o óculos dentro do meu carro, aí eu abri aqui, vocês não estão entendendo, eu tô passada, que nem eu sabia que tinha tanta coisa minha dentro desse carro Vejam isso, a bonita vai jogar Beach Tennis com óculos de gatinho, e olha o tanto de coisa, nem eu sabia que isso tudo tava aqui Olha, quando eu não acho em casa, deve tá um carro do Mari. Quem veio toda errada pro Beach Tennis, eu né, tô aqui toda feliz, olha minha raquete, minha raquete Ele falou assim, então, Jac, você não vai conseguir jogar com essa raquete, eu falei assim, mas por quê? Ela veio cortar raquete de frescobol Ele falou, é uma raquete de frescobol Mas o importante é que ela vai abrir Aí eu falei assim, como assim? Aí ele tava me explicando que essa é mais fininha e tal, vou guardar, acabei de abrir ela, espero que dê pra trocar Foi presente, né, eu também não entendo nada disso, então super alegre que era minha raquete de Beach Tennis, mas não é Cheguei toda me achando Ele riu Riu como se não houvesse a manhã Pobre de mim A vida da pobre Toda feliz com a raquetinha Toda feliz, verdade Mas olha, vai me pressar um O importante é jogar Exatamente Mas você riu da minha cara que eu vi, tá? Isso é muito feio Jamais Isso é muito feio Isso é bule com a novata Olha só quem veio acompanhar a mamãe no Beach Tennis Olha esse gostosão Tá brincando com o amiguinho B? Ai, que manchinha Ai, eu sou muito apaixonada por essa criança Meu Deus Já já a tia vai apertar essa bochecha Olha o jeito que eu termino o Beach Tennis E a gente ainda fez um aeróbico antes Que isso? É bom demais Tô sumidinha, né? Tô aqui trabalhando Tô na correria Graças a Deus Voltou pro batidão Agora tem que só terminar de enviar uns conteúdos Aí tem uma reunião Quatro horas Saí do Beach Tennis Super empolgada Animadora Quando eu falei Amor Chama sertanejo Vamos fazer o Muay Thai Aí cinco horas ele chega aqui Eu tenho mais um treino Eu não sei o que é que passou na minha cabeça Mas tudo bem Já marquei Eu vou tomar mais uma dose assim de café Uma xícaradinha de café E vamos Vocês estão bem? Tá tudo bem? Depois que eu passar essa correria aqui Esse batidão Batidão todo Eu volto pra gente conversar Com calma Quem sabe vai ter uma caixinha Vamos ver Cuidado Deve ter a escada aí Piso protegido E o que temos? Finalizando lá em cima Ó, colocou piso aqui Não pode pisar Vai trocar aquele ali da parede, né? Que veio na cor errada Banheiro social É o Porcelanato mais escuro Mas tá Não dá de ver muito bem Que tá sem luz Lá em cima Será que mudou muito? Vamos ver Tá A parte de cima Já tá tudo fechadinho Achei que o banheiro Ia ficar pequeno Mas com o tamanho bom É que tem o banheiro Aqui Mudou, né? O lugar do banheiro Banheiro era aqui Não, e só de tirar o banheiro daqui Aumentou muito o espaço Assim, pela perspectiva É isso Só falta finalizar Só falta muito Só falta muito Como melhorou O vento aqui Porque antes a gente Sofria aqui em cima Porque ventava muito Agora Tranquilo Ansiosa pro churrasco, amor Não, nem fala Na hora que tiver tudo pronto Sofazão Churrasqueirinha aqui E a Vila de cervejas Eu não vejo a hora Amor O seu aniversário fica pronto, né? Pro lugar tá muito perto Mas pro seu Fica pronto, né amor? Por favor Se Deus quiser, né? Eu falo por favor Dependa isso dele Se Deus quiser Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia Cafézinho e filhos Como é que tá grande? Bom dia, meu povo Em dizer ser a minha profissão Que é Fotografar Jaqueline Fazer as fotos dela Das pubis dela É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.